Aqui em Curitiba. Além disso, também vão ter microchipagens gratuitas para a identificação desse patch. Quem chega com a informação ao vivo é a Vanessa Fontanella, até para a gente entender que horas que começa esse evento. Vamos ali conversar com ela então, Bia, para ver como é que são todas as informações. Atualiza para a gente, Vanessa, por favor. Oi, Ana, Bia, muito bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Quem tiver aí com vontade de adotar um bichinho, né, tiver com o coração aberto para dar muito amor, nessa feira de adoção que acontece amanhã, serão 60 cães para adoção aqui no Parque Barigui. As adoções vão acontecer no estacionamento em frente ao Salão de Atos aqui do Barigui. Essa é a sexta edição do evento Amigo Bicho. O evento é realizado pela Rede de Proteção Animal e durante o evento, né, também vão ter animais de protetores independentes e alguns do Centro de Referência de Animais em situação de risco da Prefeitura de Curitiba. Todos os animaizinhos já são castrados e estão com esquema de vacinação em dia. Para fazer a adoção é preciso trazer documento de identificação, também comprovante de endereço e vai ter que assinar um termo de adoção responsável. Aqui durante o evento também vão ser oferecidas microchipagens gratuitas. Serão ao todo 330 microchips. E aí a orientação, né, para quem tiver interesse, é fazer um cadastramento prévio no site, né, da Rede de Proteção Animal, porque o número de chips é limitado. Esses microchips, em geral, não oferecem nenhum tipo de risco para a saúde do bichinho, muito pelo contrário, esses dispositivos visam a maior segurança dos animais, principalmente, caso eles fujam, caso eles se percam dos seus donos. Então, o microchip é um dispositivo de segurança. A feira de adoção acontece, então, amanhã, aqui no estacionamento do Salão de Atos do Parque Barigui, das 10 da manhã às 4 da tarde, viu? Se você tem interesse, então, de adotar um bichinho, venha para cá, porque vão ser 60 cães disponíveis para adoção. Volto com vocês aí no estúdio, meninas. Obrigada, Vanessa, por enquanto.